Música Hoje estaremos apresentando dois interessantes temas debatidos no 12º Encontro para a Nova Consciência. Na primeira parte do programa, você irá assistir Bruxaria e Vida Moderna. Na segunda parte, apresentaremos Bhagavad Gita, a Eternidade e a Felicidade. Em primeiro lugar, a gente vem trazer para vocês a noção de Wicca como religião da deusa. E ela é o centro da nossa religião. E se existe alguma coisa que é típica da deusa no mundo, é justamente o acolher a diversidade. As bruxas acreditam que nós somos a deusa, eu sou a deusa, assim como cada um de vocês é a deusa. Então, olhem uns para os outros, olhem em volta de vocês e vejam as muitas faces que a deusa tem, os muitos corpos com os quais ela anda no mundo e as muitas vozes com que ela canta a nossa existência. A deusa e o consorte dela, o deus, eles são nada mais do que um jeito metafórico e poético de a gente falar do grande mistério. Isso que a raça humana convencionou chamar de deus, divindade, deusa. Mas que, na verdade, é um grande mistério cósmico do qual cada um de nós, nessa vida, só podemos almejar arranhar um pouquinho. E esse pouquinho só pode chegar até nós da maneira que o nosso coração entende. Da década de 50 para cá, a bruxaria começou a surgir no mundo moderno. E ela recebeu o nome de Wicca, por várias razões. Principalmente para se distinguir daquele estigma da bruxaria witchcraft, a bruxaria campesina, aquela bruxaria que tinha sido transformada nos vilões, nas vilãs das histórias infantis. E o que aconteceu da década de 50 para cá? O fenômeno que nos trouxe a bruxaria outra vez, como uma religião viva no mundo, viva e crescente, muito grande, hoje se calculam que há 12 milhões de wiccanianos no mundo. No Brasil, o Brasil, eu posso dizer seguramente que é o país onde a bruxaria mais cresce no mundo ultimamente. Principalmente procurada pelos mais jovens, mas também por gente de todas as idades. O movimento, para nós, é assim, de milhares procurando e uma ou duas pessoas que podem ensinar. Esse é um dos motivos pelos quais a gente formou essa associação, que é a Abra Wicca, que tenta fazer às vezes do que normalmente seria feito num covem, num pequeno círculo de 13 bruxos e bruxas. O que aconteceu da década de 50 para cá recebeu o nome de renascimento da deusa. E isso aconteceu no mundo inteiro de diversas maneiras. Não só pela retomada da bruxaria como uma religião viva, mas também de muitas outras formas. Foi a partir dessa época que se lançou, por exemplo, nas ciências, a hipótese Gaia. Ou seja, a terra toda como um grande ser vivo do qual nós somos apenas um pedaço. Também toda essa disciplina holística, essa movimentação das pessoas em torno dessa busca da totalidade e qualquer das formas de resolução de conflitos em termos de diplomacia, paz, união da diversidade, aceitação da alteridade, do que o outro faz. Tudo isso é o movimento da retomada da deusa no mundo. Se vocês forem olhar entre os cristãos, durante esses últimos anos, nos últimos 15 ou 20 anos, há uma retomada do culto à Maria, que também é uma das formas do renascimento da deusa no mundo. E o que a bruxaria tem a oferecer para o mundo moderno? Para muitos de nós, a bruxaria é chamada de a antiga religião, porque nós nos baseamos para vivê-la nas mitologias pré-cristãs, nas mitologias pagãs. Pagão, bem entendido aqui o significado dessa palavra. Pagão não é aquele que não é cristão ou que não foi batizado. Pagão, como nós nos referimos, é aquela pessoa que, no sentido etimológico do termo pagão, é aquele que vive nos campos, ou seja, aquele que celebra os ciclos da terra, aquele que celebra os ciclos da colheita, os ciclos da natureza, e transforma isso de uma forma sagrada para viver o seu dia a dia. Então, a bruxaria é uma religião pagã, é uma religião antiga, mas ela tem a oferecer ao homem moderno todo o jeito de encarar o universo de uma maneira completamente diferente, onde o outro é uma parte de si mesmo. Porque todos nós, eu, vocês, o meu corpo, o corpo de cada um de vocês, as roupas que nós vestimos, o ar que nós estamos respirando, a luz, as estrelas, o nosso planeta, o chão, tudo isso é o corpo da deusa. Então, nós não vivemos uma espiritualidade de divindade transcendente. A divindade não criou e foi embora para um lugar nos observar. A divindade está aqui e agora, e ela é tudo o que a gente é capaz de ver no universo. A Márcia, ela deu uma breve descrição do que é a nossa religião e em que nós acreditamos. E eu gostaria de dar uma estendida no assunto. Ela falou de uma coisa muito importante que nós acreditamos nessa religiosidade, que se chama o poder da imanência. O que é a imanência? É a crença de que todas as coisas e que todos nós somos uma centelha da divindade porque fomos criados por ela. Só que essa centelha da divindade, ela está presente, ela continua atuando na nossa vida. Como ela bem disse, os deuses nos criaram e se afastaram do mundo para nos governar de longe. Eles estão aqui agora em cada um dos nossos atos, em cada uma das nossas atitudes, em cada uma das nossas palavras, em cada respiração, em cada giro que o sangue dá através do nosso corpo. Tudo isso é uma manifestação da deusa, é uma manifestação do sagrado e do divino. Sendo assim, a nossa religião, ela nos leva a alguns pensamentos e algumas reflexões, que é a crença na lei tríplice, ao contrário do que muitas pessoas acreditam. A nossa religião não tem nada a ver com a maldade, muito pelo contrário. Nós baseamos a nossa crença em uma única diretriz, que nós chamamos de dogma da arte, que é faça o que você quiser, desde que não faça mal a nada e nem a ninguém. Por quê? Se nós acreditamos que cada um de nós somos uma centelha divina, cada um de nós também somos a deusa e o Deus. Sendo assim, quando eu prejudico o meu amigo, ou o meu inimigo, ou a natureza, a vida, eu estou me prejudicando. Por quê? Essa imanência é o poder, é a crença de que todas as coisas estão interligadas através de uma grande rede. E é daí que vêm muitos mitos antigos, de muitas divindades, que vêm de muitos homens primitivos, que viam a divindade como a tecelã, a tecelã da vida, a tecelã da teia, aquela que tece a teia de cada uma das nossas vidas. Só que cada um de nós somos como se fôssemos um fio dessa teia. E se por acaso um desses fios da teia for prejudicado, toda a teia, toda a rede será prejudicada. E toda a vida será prejudicada. Então, direta ou indiretamente, eu estarei prejudicando a vida de algo, de alguém, e a minha própria vida. Dessa reflexão, vem a crença na lei tríplice, que é tudo aquilo que eu faço, para o bem ou para o mal, retorna para a minha vida triplicado e nesta encarnação, nessa vida. Nós não acreditamos que nós levamos carmas para outras vidas, para outras existências, apesar de acreditarmos na reencarnação, apesar de sermos reencarnacionistas. Nós acreditamos que tudo que aqui nós fizermos, aqui nós vamos pagar, porque essa é uma lei física. Se eu plantar morango, eu não vou querer colher pimenta. Eu vou colher morango em uma quantidade muito maior do que a que eu plantei. Se eu plantar pimenta, eu vou colher pimenta em uma quantidade muito maior da que eu plantei. Se eu plantar o bem, eu vou colher o bem. Se eu plantar o mal, eu vou colher o mal. E a wicca é uma religião que, através dessas reflexões, ela leva muito em consideração a nossa responsabilidade social, ambiental, a nossa responsabilidade pessoal. Sendo assim, os bruxos, os wiccanianos, que é como hoje nós chamamos os bruxos modernos, são os maiores responsáveis pelos movimentos ecológicos, pela preservação da fauna, da flora, da natureza, em todas as suas manifestações, porque nós acreditamos que os nossos deuses se manifestam através da natureza. Então, a terra é a deusa, o ar é a deusa, o fogo é a deusa, a água é a deusa, tudo é a deusa. E quem é a deusa? A deusa é a grande divindade criadora de todas as coisas, foi aquela que criou tudo o que existe. Por quê? A nossa religião, ela não é a religião mais antiga do mundo. Na realidade, a wicca, como movimento, como uma religião concreta, com seus ritos, com seus rituais, sua filosofia, ela data mais ou menos de 1950 para cá. Então, uma religião muito jovem, o que não invalida essa religiosidade. Mas ela busca inspiração para os seus mitos, ela busca inspiração para as suas práticas na religião mais antiga do mundo, que é a religião da deusa. Por quê? Os primeiros povos da humanidade acreditavam que a divindade que criou tudo e que criou todos, que criou tudo aquilo que existe, é feminina e não masculina. Por quê? Numa sociedade em processo de desenvolvimento, era muito mais lógico que o universo, a crença de que o universo teria sido constituído por uma divindade feminina e não masculina. Por quê? Só as mulheres têm o dom de dar e gerar a vida, de criar a vida, de dar continuidade à nossa existência. Sendo assim, é muito, infinitamente mais lógico não querendo invalidar a crença das outras religiões, porque esse não é o nosso intuito, a divindade ela se manifesta através de muitas formas, ela se manifesta através de muitas maneiras, de muitos entendimentos, mas era muito mais lógico acreditar que o mundo tinha sido constituído, sim, por uma divindade feminina. E essa foi a crença que perdurou na Europa até a chegada da religiosidade cristã, da religiosidade católica, que se deu em 383, mais ou menos, depois da era comum, depois de Cristo. Quando a religiosidade cristã chegou na Europa, ela se deparou com uma religião que já era professada por muitas pessoas, que era a religião da deusa. E ela trazia no seu conjunto, no seu corpo, uma religião completamente diferente. Enquanto na religião antiga, na religião da deusa, a mulher era o centro, as mulheres eram as grandes sacerdotisas, as mulheres eram as grandes transmissoras dos mistérios, do culto, porque era muito mais lógico numa sociedade de desenvolvimento, enquanto o homem saía para caçar, eram as mulheres que ficavam na tribo realizando os rituais propiciatórios para que os homens voltassem com uma caça farta. Por quê? Para toda a tribo ser nutrida. Então foi assim que surgiram os primeiros sacerdotes, as primeiras sacerdotisas. Foi através da necessidade dessa caça farta. E as mulheres eram que ficavam fazendo isso. Foram as mulheres que inventaram a fala, porque elas precisavam transmitir a sua cultura, a sua descendência para a sua geração. Foram as mulheres que foram as primeiras a pensarem, a criarem, a darem continuidade à agricultura, porque elas perceberam que quando elas jogavam uma sementinha na frente da caverna, aquela sementinha, depois de um tempo, ela começava a germinar e depois de mais algum tempo ela dava frutos, frutas como aquela que ela tinha jogado na frente da caverna. Então a mulher começou a pensar nisso, a observar isso e a perceber que se ela plantasse, se ela jogasse essa semente na natureza, ela cresceria e daria frutos. Então os homens não tinham mais que sair por longas regiões para procurar por frutas, por frutos, pela comida. Então as mulheres são as grandes responsáveis por tudo aquilo que os homens na era de Ares, que foi quando as tribos se tornaram guerreiras, conquistadoras, precisavam mais da luz do sol que representava a divindade masculina do que da luz da lua que era a manifestação da deusa. Até essa época as mulheres eram o centro. E a religião wikaniana, mais ou menos em 1950, se juntou aos movimentos de causa feminista. E as mulheres encontraram novamente uma possibilidade de resgatarem a sua dignidade, não só na sociedade, da qual elas eram excluídas, e também na religião, como sacerdotisas da deusa. E os wikanianos não utilizam o termo sacerdote para a mulher. É sacerdotisa, são as continuadoras dos mistérios da deusa. e dessa época para cá muita coisa cresceu, o movimento religioso da deusa cresceu através do mundo ao ponto de hoje nós estarmos aqui falando sobre essa religião. A gente não está falando de uma religião estranha, de uma religião diferente, apesar de ser uma religião diferente. A gente está falando de uma religião que hoje é professada por milhares de pessoas através do mundo que vêem na natureza a única forma de reconexão com aquilo que foi perdido. Nós acreditamos que o homem se afastou muito da natureza, se afastou muito dos antigos deuses que eram a própria natureza manifestada. E nós acreditamos que a única forma de reconexão de fazermos com que todas as partes do nosso ser, essas partes que foram perdidas, novamente se reajuntem e façam de cada um de nós um ser pleno, pleno em todas as suas manifestações, porque nós acreditamos que a terra está doente, consequentemente cada um de nós também estamos doentes. E nós buscamos pela cura do nosso ser, pela cura da nossa alma. E a única possibilidade disso acontecer é através da reconexão com a natureza. Porque hoje nós vivemos numa selva de pedras, mas os antigos os nossos ancestrais, aqueles que vieram antes da gente, quando existia, quando a chuva caía, eles celebravam, dançavam e cantavam para a chuva, para que a chuva nutrisse a terra, nutrisse o chão. Quando o sol aparecia no céu depois de um longo inverno, os homens cantavam, dançavam em círculo, celebrando a vida, celebrando um novo alvorecer, um novo tempo, pedindo para que o sol germinasse e fizesse com que as plantas, com que as sementes saíssem de dentro do solo, que era considerado útero da deusa, elas teriam ficado ali durante um tempo sendo germinadas, e pudessem sair para nutrir os homens. Isso está no nosso DNA, está na nossa carga genética. Nós sentimos e nós precisamos novamente nos conectar com a natureza. Os deuses, a natureza, clamam por isso, clamam por isso. Eles pedem a cada dia que nós preservemos os rios que estão poluídos, as árvores que estão sendo extintas a cada dia, o ar que nós respiramos, que está quase irrespirável, porque tudo isso a divindade criou para que nós dessemos sequência e cocriássemos junto com a divindade a nossa vida a cada dia e que nós preservássemos tudo aquilo que os deuses nos deram. A natureza não foi criada para nos servir, muito pelo contrário, porque o homem não sobrevive sem a natureza, mas a natureza sobrevive sem o homem. O homem é um ser que avançou durante tanto tempo, se tornou tão inteligente, com tantos avanços científicos e tecnológicos, mas ele age como uma bactéria, que é um ser tão insignificativo que a gente precisa de microscópio para olhar e de vários exames. E que precisa, o que a bactéria precisa? Ela precisa de um ser vivo para ela se nutrir. Só que com o passar do tempo, ela vai se espalhando por tantos lugares que ela acaba destruindo aquele ser vivo do qual ela retira o seu alimento, do qual ela retira a sua vida e acaba também morrendo junto com a morte de uma pessoa da qual ela se nutriu durante todo esse tempo. e nós estamos agindo exatamente dessa forma. O ser humano, na realidade, na sua infinita sabedoria, ele está sendo cada vez mais ignorante, porque ele retira os recursos naturais da terra, que é quem nos nutre, quem nos gera, mas ele não percebe que ao fazer isso ele está destruindo o seu próprio meio de sobrevivência e de existência para as existências e para gerações futuras. a deusa ela pede que cada um de nós preservemos aquilo que ela criou. Cada um de nós somos manifestações dessa deusa. A deusa está presente tanto nos homens quanto nas mulheres, ela está presente em tudo, todos nós temos a nossa parte feminina. E nós precisamos fazer novamente as pazes com essa nossa porção feminina, cada dia a mais, cada momento a mais, para que a terra novamente seja curada, para que tudo aquilo que um dia foi perdido novamente possa ser reencontrado em um novo tempo, em uma nova geração, em uma nova vida. Nós não estamos preocupados com o mundo que nós vamos deixar para as futuras gerações, mas nós estamos muito mais preocupados com as gerações que nós vamos deixar para o futuro. Então, o que nós possamos fazer de cada um dos nossos atos, de cada respirada nossa, uma possibilidade de cura da terra e de cura do nosso ser. A grande proposta da UICA, o sagrado não precisa ocupar um lugar determinado, uma hora determinada da nossa vida, um momento de culto, que cada uma das nossas respirações, cada um dos nossos atos, toda a nossa vida do dia a dia seja sagrada, que nós reconheçamos a sacralidade disso no relacionamento com as outras pessoas, na nossa própria vida. Quando as pessoas chegam na UICA, a UICA é uma religião iniciática, então elas vão ser treinadas por um sacerdócio, e, geralmente, elas ficam muito chocadas quando elas escutam uma verdade muito simples. Todos nós somos filhos perfeitos dos deuses, e a nossa única tarefa é viver esta vida em alegria. Tem gente que se assusta muito com isso. Não sejam dessas pessoas. É a única mensagem dos deuses antigos, que a vida seja celebrada porque ela é uma recompensa em si mesmo. Eu sou a deusa dos dez mil nomes e infinitas possibilidades Eu sou a deusa dos dez mil nomes e infinitas possibilidades Todos os poderes dela são meus Todos os poderes dela estão em mim Todos os poderes dela são meus Todos os poderes dela estão em mim Cantando Eu sou a deusa dos dez mil nomes e infinitas possibilidades Eu sou a deusa dos dez mil nomes e infinitas possibilidades Todos os poderes dela são meus Todos os poderes dela estão em mim Todos os poderes dela são meus Todos os poderes dela estão em mim Abençoados sejam.